Fala galera, hoje a gente vai conhecer tudo da atualização do Brawl Stars que tá chegando Desde skins novas até Brawl Pass e também novidades no formato aí das telas de busca de partidas Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera O seguinte ó, vamos hoje conhecer todos os detalhes da atualização do Brawl Stars Vocês gostaram bastante, o novo Brawler Cachorrão mano Então dá uma olhada, o Cachorrão tá aí ó, pra vocês darem uma olhada pra vocês verem que tá top Olha aí rapaziada, se liga só no Cachorro, o Cachorro tá aí ó A gente viu ele ontem, joguei com ele aqui com vocês E hoje a gente vai trazer todos os detalhes a mais, mostrar todas as skins, vai ser muito legal Bom, começar aqui, a primeira novidade que a gente vai trazer já aqui de cara É a mudança que a gente vai ter na escolha do modo de jogo Tá aqui ó, agora ficou de lado rapaziada, como no Brawl Pass também Então a gente tem sempre os eventos especiais primeiro E depois os modos de jogo né, que a gente já tá aí acostumado Depois dos modos do jogo a gente tem o criador de mapas Aqui a gente tem os mapas né, criador de mapas Que é aqueles eventos especiais com base nos mapas criados pela comunidade E tem também o sede de poder aqui no final Então fica tudo de lado aqui ó, tranquilão Pra você poder ver e achei bem legal também pra falar a verdade Tá mais separado, mais divididinho Então não tem confusões tá Achei muito legal, achei muito bacana Bom, outra coisa que a gente tá doido pra ver também Vocês querem ver também É a temporada do Brawl Pass mano, isso mesmo Vamos dar uma olhada então na temporada do Brawl Pass Tá aqui rapaziada, essa aqui é a tela da temporada 5 A Força Star, Força Star A gente vê que a primeira coisa que a gente ganha comprando o Brawl Pass É a skin do Dary One Que é a nova skin do Daryl né Que tá muito legal galera Comprando aqui você consegue liberar ela de boas A gente vai comprar junto aqui também hein Bom, aqui na tela de missões não tem mudanças Tá de boa, tá igual E a gente vai caminhar aqui pela tela Com as recompensas né A gente vai vendo aqui as recompensas Até chegar ali no nível 30 Onde o Coronel Ruffs é liberado Então o Coronel Ruffs, o novo Brawl é cromático É liberado no nível 30 do Brawl Pass Como já era A gente tem aqui várias reações também Do Coronel Ruffs A gente vai vendo A gente vem no meio do caminho Aqui ele tá bravão Esse é louco mano Dá até medo A gente vai liberando aqui as reações Tudo E no caminho a gente vai subindo aí Pra poder chegar finalmente Na skin do Coronel Ruffs Que é o Ruffs Samurai Vocês vão ver que tá bem legal Tá bem da hora mesmo A skin do Ruffs Samurai Galera, dá uma olhada Caraca que doideira Bichinhas aqui Ruffs Samurai tá muito bonito Vamos ver o seguinte Vamos liberar então Esse Pass Pra gente poder mostrar tudo pra vocês Se liga Olha que beleza rapaziada Pegamos todas as As fases do Brawl Pass mano Mas é o seguinte rapaziada Vamos mostrar pra vocês Agora o que vocês querem saber O Ruffs Samurai Também as skins novas Vamos mostrar todas as skins Pra vocês Uma por uma Então se liga só A primeira A primeira skin é essa rapaziada Dary One Isso mesmo Olha que bonito que ficou Essa skin do Daryl One O Daryl Da Star Force Olha aqui mano Que da hora Da Star Força Da Force Star É Star Force inglês Force Star Olha que bonito cara Tá muito legal O Daryl Tá maluco Tá pesado rapaziada Olha esse Daryl louco mano O Daryl Ó deixei até aqui A minha colinha mano O Daryl é liberado A skin é liberada No Brawl Pass No nível 1 Então comprou o Brawl Pass Tá liberado pra você O Darylzão Vamos lá Próxima skin A outra skin É a do Spike Uma das melhores skins Eu vi muita gente Falando muito bem Da skin do Spike Olha esse Spike É o Spike das Trevas Olha que lindo Que tá Esse Spike A roupa é maior que ele Meu amigo Olha isso De costas não dá nem pra ver Ele direito Mas muito bem detalhado Todos os detalhes São muito legais O Spike das Trevas Tá muito bonito Galera E ó O Spike das Trevas Vai custar 149 gemas E ele vai chegar na loja No dia 19 do 2 19 de fevereiro O Spike das Trevas Cara Esse vale a pena Esse eu vou querer 149 gemas Mano É pesadinho Mas vai ter muita promoção Aí a gente vai ter Muitas oportunidades Pra vocês poderem ganhar também Bora de próxima skin A outra skin É da Colette É Colette Piloto Galera Olha a Colette Piloto Mano Tá bonito hein galera A Colette Piloto Olha que legal Muito estilosa Cheio de parafernalhas Acessórios e etc Olha o negocinho A tiara né Do cabelo dela O óculos aí de um lado Muito legal Os acessórios dela A Colette Piloto Galera Colette Piloto 79 gemas Ela vai chegar na loja Dia 5 do 2 No dia do meu aniversário Quem quiser me dar Um presente a Colette É só falar Muito bom Presente de aniversário Do Brunão Colette Piloto Galera Gostei demais hein Gostei demais Bora dar uma olhada Em mais skins Galera A outra skin É do Lu Charmoso Mano Olha que da hora É o Lu Charmoso Moleque Coraçãozão lá no meio Do Luzão Olha que da hora Atrás tem o coração também A manivela onde gira Olha muito detalhe da hora O microfone Ele tá com o microfone na mão E o chapeuzinho de lado ali Com o coraçãozinho Rosinha aqui Você é louco Bom O Lu Charmoso 79 gemas Também No dia 14 do 2 No dia dos namorados A skin dos dias dos namorados 14 do 2 79 gemas O Lu Charmoso Então Bora de próxima E esse é o Cal Barba Negra Galera Cal Barba Negra Tá muito bonito Esse aqui tá top E a barbinha dele Falaram que não tinha barba Tem sim Olha lá a barba E ele é meio caolho Ele tem aquele negócio Tapando aqui Caolinha Muito legal Ele com uma âncora na mão Tudo a ver Joga âncora Aquela O negócio de pirata dele É ele mesmo Muito legal Muito top Tem tiros dos dois lados Do barco dele Muito legal O Cal Barba Negra Gostei bastante Skin linda Cal Barba Negra 10 mil pontos estelares E vai ser lançado No dia da atualização Já vai estar disponível Pra você comprar Provavelmente Essa aqui Eu vou pegar também Galera Muito top Bom Bora dar uma olhada Então na outra skin Bom Agora chegou a hora Do Bull É a skin do Bull Cadete Estelar Bull Muito legal Pra mim Uma das melhores skins Dessa temporada também Ele tá aí Muito bonito Olha os detalhes Do Bull Tá brabo O Bull tá brabo Olha os detalhes Dessa skin Cara A arma dele Meu Deus do céu Malandro Olha as costas O enganamento Que ele tem também Cara Muito legal O Bullzão Tá lindo demais Pra mim É uma das skins Mais tops Com certeza Ó O Cadete Estelar Bull Vai chegar pelo valor De 149 gemas E vai ser disponibilizado No dia 12 do 2 12 do 2 Então O Bull O Cadete Estelar Bull Uma das mais lindas Com certeza Pra mim Cara Muito bonita mesmo Top demais Agora vamos pra última skin A skin do cachorrão E tá aqui rapaziada A skin do cachorrão O Rufus Samurai Mano Dá uma olhada Não dá muito pra ver aqui Porque ele tá abaixado Eu vou até mostrar pra vocês Depois Como ele fica Na tela inicial A animação dele O rabinho fica balançando Do Rufus Samurai Estilo diferente Do Samuraisão Dá uma olhada Na tela inicial A animação que ele faz Quando ele chega Dá uma olhada Joga pra cima Se joga Já cai naquela expectativa Ali ó só Preparado pra luta Irmão É o Rufus Samurai Bora fazer o seguinte Vamos jogar com o Rufus Samurai E vamos ver aí Como ficou a skin Depois a gente joga Com as outras também Se liga só É isso rapaziada Vamos lá então Amistosão aqui Com os bots mesmo Só pra mostrar pra vocês A skin Na verdade a ideia É mostrar a skin Não é nem Jogabilidade Nem nada Ó que da hora A skin é diferenciada dele Ó Já grudou ali Já matamos Já levamos ali ó Explotizão não aguenta Tem explotizão Opa 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 Quase Vocês viram Vocês viram Opa Pegar aqui Tá louco Solta ali os Sacos de De areia Tá ali Tá nos sacos de areia Ali ó Opa Vamos bater aqui Pegar esse daqui também E vamos lá Opa Tentei ali Vamos botar aqui Nosso saco de areia Beleza Ó o saco de areia Como faz Funciona Entendeu É isso Essa é a ideia Do saco de areia Vamos tentar ver Se a gente consegue Ficar forte então Matei ó Ó Fiquei mais forte Fiquei Dei mais dano né Dá mais dano Tem mais vida também Aí fica top E você consegue se dar bem Ó Opa Tem que ficar esperto Não pode vacilar Os botzão tão pesados Rapaziada Ó Vamos lá Já soltou ali Nos meus sacos de areia Sacos de areia Opa Deu bom Deu bom Deu bom E agora tem que descobrir Onde tá o outro né Tá ali ó Já jogar ali Tentei antecipar Opa Opa Beleza Pegar aqui ó Também Caraca Não pega Aí pegou Ih caraca Não pegou Ah Porque eu já tô Então não precisa Ele não acumula né Acumular eu sei que não acumula Mas Ele nem pega Eu pensei que ele pegava Zero o outro E começa o novo GG Não ele nem pega Tá de boa Pegamos aí com o Ruf Samurai Bora dar uma jogada agora Pra aquelas skins que eu gostei Dá um ligue É isso aí Bora lá então Vamos testar agora com A skin que eu achei top Mano A do Bu Mano Meu amigo Vamos ver Vamos ver Ó Nossa tá bonito demais né mano Tá maluco mano Já foi ó Já peguei Gruda aqui Gruda aqui Boa Topster Só grudar Só grudar Mano Olha que bonito O óculos dele mano Meu Deus Você é louco Tá bonito hein Tá bonito Tá bonito Cadê 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 os manos Opa lá não Boa Peguei um cubão aqui Vou ficar de olho ali Porque o cora tá forte ali Tá maluco Vamos pegar aqui vida E vamos partir pra cima ali Opa Opa Maluco Tá maluco Peguei mais aqui ó Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Tentei 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 Alcançar Não deu Tá maluco Tem que grudar nos manos Pra poder pegar eles Não consegui grudar não Nossa Mandou muito Os bots estão jogando melhor Do que os caras Tá maluco Ó Nossa Os bots estão jogando pesado Tá melhor do que os caras Jogando Tá louco Tá louco Tá louco Tá maluco Meu mano Vou matar os dois Matar os dois aqui ó Opa Pegamos os dois Opa 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 Passei direto Não deu Passei direto Não deu Tem que curar Tem que curar Tem que curar Você é louco Anitta ali Jogou bem Mandou o ursão Contar o perigo ali Ficou de boa Opa Passei no romã Ah Ah Nossa Na hora do último tapa Ela levou Muito top Esse foi o Bull Cadete mano Cadete Zika Top da balada Meu Deus do céu Bora mais uma mano Vamos lá então Mais uma skin aqui Pra gente poder ver como ficou A skin do Daryl One Vamos ver como ficou aqui ó Dá uma olhada Vamos ver ali Ela Na tela Ó Roxona Bonitona Tá maluco Parece um robôzão mesmo Ó Tá top Nossa parece que tá flutuando mano Pegar esse Eu quero pegar A minha O meu super Pra poder Rolar em cima dos caras Pra ver como tá Pra ver se tá bonitão Rolando né Que agora vai ficar muito Nossa Nossa E o tiro dele mano E o tiro dele mano Meu Deus Na moral Olha esse tiro Caraca mano Opa Opa Boa Pegamos Pegamos tudo E ainda matamos O maluco lá Tá doido Tá doida Nossa O tiro dele Tá muito top Mano Ah Eu quero dar um acessório Pra ver também Ó Acessório Tá maluco Boa Deu bom Deu bom Deu bom Tá top Demais mano Muito legal E tudo isso Chega na atualização Como eu disse pra vocês mano Tem mais coisas também Vou trazer vídeo também falando Tem mudanças de balanceamento Tem acessórios chegando Get chegando Ao longo dos dias Tá muito legal Então se liga só Porque vai ter mais vídeo Então não vacila Se inscreve aqui mano Não vacila de jeito nenhum Se inscreve mano E olha que legal mano A tela das nossas lives Se inscreve aqui No canal Deixa aquele like Pra não perder mais nada Beleza Então é isso manos Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Falou